Não se imagina sequer, no negócio da TV, só cabem contas de multiplicar, nunca de subtrair. Portugal foi dos últimos a entrar na lista dos países servidos por cabo. Outubro é o mês da mudança. Temos, portanto, um projeto de 30 canais. Queremos transmitir os 4 canais nacionais, acrescentando-lhe qualidade de som e de imagem, relativamente à recepção normal via artesiana, e depois temos 26 canais internacionais. Grande parte são canais generalistas, mas uma parte significativa são canais temáticos. Tudo o que já se vê na Parabólica, em versão muito alargada. As pessoas vão ter possibilidade de ver, por exemplo, 4 canais noticiosos e comparar a maneira como uma BBC, uma Sky News ou uma CNN são capazes de fazer a reportagem do mesmo acontecimento. Nós vamos ter 3 canais musicais e as pessoas vão poder comparar uma amostra da música americana, da música anglo-saxónica, com a música francesa, por exemplo, que é transmitida na MCM, que é um canal que nós vamos disponibilizar. Falta então falar dos preços. É barato, mas se calhar é mais caro que o que nós desejávamos. De qualquer maneira, o preço que nós temos de lançamento do serviço é de 3 mil escudos, uma mensalidade de 3 mil escudos. Portanto, é um preço absolutamente razoável nos mercados internacionais, portanto, é um preço típico da televisão por cabo. 3 contos mensais, mais 15 de instalação. O plano da TV por cabo em Portugal prevê a cobertura de 50 mil casas até finais de 95. A longo prazo, milhão e meio. Tudo devagar, devagarinho, com o apoio das câmaras. Mas os promotores não contam fracassar no país que mais vê televisão.